Hoje eu vou transformar o meu mundo em Void Usando habilidade de Void O que será que acontece se eu chegar a 100%? Ha! Ha! O que tá acontecendo com o meu mundo? Eu vou estar esplendendo tudo! Uou, calma aí, eu tô flutuando? Bom, na verdade não, isso quer dizer que Todo bloco que eu andar Simplesmente vai se transformar em Void Tornando assim o meu Minecraft bem mais bem bizarro Bom, mas pra transformar o meu mundo inteiro em Void Eu tenho muita coisa pra tá fazendo Principalmente as madeiras, deixa eu tá pegando aqui uma madeira? Uou, calma aí, eu consegui um bloco de Void? Ah, tá, isso aqui é bem bizarro Será que eu consigo criar itens com isso? Bom, eu tive uma ideia, se eu pegar essa terra Ela se transforma em Void também? Ah, aparentemente tudo Tá, então agora eu tenho vários e vários blocos de Void Se eu colocar no chaco acontece alguma coisa? Ah, tá, aparentemente não Eu já vi que tem um grande problema Se qualquer item que eu pegar vai se transformar em Void Como é que eu vou fazer uma crafting table? Tá, eu tenho uma solução que talvez funcione ou não Mas primeiramente eu pego essas madeiras Eu vou abrir o inventário e pegar essa madeira aí Tá, beleza, ela não se transformou Então eu coloco aqui em cima, a gente pega algumas tábuas E agora sim eu faço uma crafting table? Cara, essa crafting table tá diferente, não tá não? Cara, eu tenho aqui comigo uma crafting table de Void Olha que muito louco Então tá na hora de criar coisas novas O primeiro item de Void que eu vou tá criando vai necessitar de uma lã Então velha, eu não tenho nenhuma ferramenta E pelo visto isso daqui vai ser bem doloroso Tá, agora sim eu tenho a lã Tá, eu acabei esquecendo Eu não posso pegar nenhum bloco na mão Então mais uma lã E bom, eu coloco desta maneira aqui Com uma lã no meio E agora eu tenho aqui comigo o Void Brief Apesar de ser bem esquisito Eu posso tá usando a habilidade de Void Como por exemplo, essa daqui Que derrota o Bob na hora Bom, é bem interessante Mas até agora não vai tá me ajudando muito Até porque a barriga tá bem pequena ali em cima E ó, calma aí 2,5% transformados em Void Bom, eu liberei duas coisas E bom, pelo que eu entendi agora Eu posso comer Void Mano, calma aí Isso daqui é muito bizarro Se eu tiver um Void na mão E olhar para o Void Eu simplesmente posso tá comendo ele Ah, querendo ou não Eu não preciso mais de comida, é isso? Ha, meu novo alimento agora vai ser a terra Ah, uma coisa que eu tô percebendo É que ele espera bem pouco Mas a gente pode tá vazando isso Então por que não? Eu já vou aproveitar Que tem uma vila aqui do meu lado Pra pegar um pouco de ferro Que é claro Vai ser com esse grandão aqui Oh, calma aí Que agora ele ficou bravo Oh, calma aí Calma aí Que eu tô tentando usar habilidade muito nele O problema é que toda vez que eu ando Esse chão vai sumindo É, ah, o gole Não vai dar pra você É, 4 ferros Isso já vai ser o suficiente Deixa eu pegar aqui um pouco mais de Void E agora sim Junto com esses ferros Eu vou tá criando uma espada Mano, essa espada aqui é muito louca Mesmo porque se eu atingir o mob Eu vou tá transformando o chão em Void Então assim Matar mobs vai facilitar a minha vida E é claro que minha barriga vai subir Muito mais, muito mais rápido Quanto mais meu mundo se transforma Mais itens vai ser liberado Vem aqui porco Vai escapar não Uma coisa que eu tava pensando Já que todo o bloco que transforma em Void Será que eu consigo fazer a mesma coisa com a água? Tá, então vamos lá 3, 2, 1 Ah, não é possível Ah, como assim, mano? Olha o jeito que fica muito bugado Meu Minecraft Eu consigo literalmente andar sobre as águas Bom, se eu derrotar um mob dentro da água Deixa eu ver como que fica Ah, ficou bem bugado, né? Já que tá de noite É perfeito pra ter Creepers Isso porque derrotando eles Vai ser possível Eu tá criando nada mais, nada menos Do que um foguete de Void É, esse Creeper aqui não vai me segurar Mas ainda bem que tem mais por aqui Uh, uh, uh Calma, calma, calma Não explode não Aí, agora sim E bem aqui na minha frente tem cana de açúcar Combinamos os itens dessa maneira E agora sim eu tenho uns mega foguetes Ah, e eu falo que é mega mesmo O tamanho disso, véi Se eu colocar um em cada mão Fica mais engraçado Ai, não, calma aí Eu posso tá vazando uma TNT de Void Tá, isso vai ser interessante Mas antes deixa eu testar aqui o meu foguete Uou, calma aí Isso daqui é muito bom Olá, meu amiguinho Creeper Uou, uou, calma aí O que aconteceu? 15% transformado E eu consegui uma armadura de Void Uou, calma aí Eu consegui uma armadura muito louca Creeper, sai da rei E dá uma explodição Ué, o que aconteceu? Ah, não, esqueleto, é sério Tem que é mesmo desafiar um hurtão aqui, ó Toma Vem aqui também O bom dessa armadura que eu tô usando Que agora sim, quanto mais eu ando Mais Void vai ter pro lado Ah, e é claro Além disso a gente vai conseguir Tá derrotando os Void muito mais fácil Isso porque eu tenho efeito de resistência Velocidade e super salto Então relaxa aí, ô zumbis Bom, creio eu que a gente faz igualzinho Uma TNT, só que com Void Cara, olha só isso daí, véi Bom, eu quero testar essa TNT Uou, calma aí Ela já foi Ah, que da hora A gente coloca essa TNT Ela dá uma mega explosão Que transforma o que tiver aqui em volta Em Void E é claro, ajudando muito Mas muito mesmo Uou, calma aí Ela é forte, tem que tomar cuidado Então uma pausa aqui pra eu também Me alimentando de Voids Isso daqui é muito bizarro O próximo item que vai estar me ajudando Ele é bem bizarro Isso porque a gente precisa De uma carne de vaca Só que, bom Eu preciso tá assando ela primeiro E bom, como a minha função aqui É tá transformando os blocos em Voids E eu não consigo tá pegando pedra Mas é claro que eu resolvi isso rapidinho Aproveitando os ferros que eu tenho A gente faz uma picareta Uou, uou, uou Calma aí Isso é picarete se transformar em Void? Ah, tá Eu não sabia dessa Já tô ansioso pra saber Qual é que é Se eu quebrar aqui alguns blocos Ah, tá Agora sim Eu consigo tá pegando pelo menos algumas pedras E querendo ou não Ela é bem mais rápida Do que uma picareta normal de ferro Então agora sim Fornalha Bota o bifão passar Agora sim a gente vai tá fazendo Um coração de Void Se liga só nisso Cara, ficou muito maneiro meus corações E pelo que eu tô entendendo Eu consigo tá convertendo Uma área muito maior de Void Bom, pelo que eu entendi A partir de agora Eu consigo tá tirando mais danos Em alguns mobs Apenas utilizando aqui minha mão Mas é claro Eu ainda prefiro aqui minha espada Fala aí O Arunvali Tá a fim de explodir no Void Calma aí Você sobreviveu a essa explosão Você tá ficando maluco Pelo visto eu vou ter que colocar Mais explosões do lado dele É, agora sim Ai, ai Como é bom se alimentar de Void Bom, já que eu tô com bastante habilidades O jeito é a gente tá transformando Ainda mais esse mundo Eu quero realmente Completar aquela barra O que será que vai acontecer? Eu não sei Eu só espero que seja uma coisa boa Mais um dia normal Do Hurtão Andando sobre as águas Cara, eu tô andando tanto Que eu consegui tá achando Até mesmo um deserto Uou, uou, uou Calma aí 20% transformado E a gente liberou Uma garrafa de Void Cara, isso daqui vai ser perfeito Até porque eu tô aqui Num bioma de feito de areia Só tá pegando aqui Minha flornalia E colocar todas essas areias Passar Já bota na Crafty Table Dessa maneira E agora sim a gente tem uma garrafa Garrafa de Void Mano, o que será que isso daqui vai Será que eu tenho que tomar ela E joguei Ah, calma aí O que tá acontecendo? Nossa, velho Olha isso O meu mundo aos poucos Tá sendo corroído por Void E aparentemente ela é retornável Ou seja Se eu joguei aqui no meio O deserto aos poucos vai sendo corroído E aí eu consigo tá utilizando mais E mais Se quiser dá pra eu fazer uma cratera gigante Aqui nesse deserto Tipo, literalmente usar várias e várias vezes Bom, pelo menos assim Dessa maneira a gente Transforma mais rápido em Void O meu mundo Combinando assim TNT junto com garrafas Cara, deixa eu jogar uma garrafa bem aqui No meio da água Nossa, eu fui lá pro fundo E agora se liberou 25% Uma asa de Void Tá, e pode ter certeza Que esse vai ser o mais complicado de todos Então é claro Primeiro de tudo E para as profundezas do Minecraft Olha, eu só preciso tá achando Uma caverna de ametista Que é uma coisa que não é tão fácil de ser Ah, tá aqui Deixa eu jogar uma garrafa ali Será que abre? Deixa eu ver Tá correndo, tá correndo E rapaz, já tá aqui ó Facil, facil Tão tranquilo Ametistas eu já tenho E como tá de noite Só esperar o tal dos phantoms Oh, oh, oh Calma aí que apareceram Será que eu consigo derrotar eles Usando minha TNT? Calma aí que tem um aqui no chão Ué, não explodiu Por que, véi? Ô, louco Ele é resistente à TNT Mas não sou resistente à espada não Vai, vem aqui Aí, boa Calma aí, eu coloquei Void aqui no céu Nem sei como que eu fiz isso Coloca dessa maneira E só falta ali o Void E agora sim eu tenho A minha asia feita de Void Cara, eu tenho que confessar Que ela é bem bonita, hein Mas o importante é isso daqui A gente sai voando por aí E agora eu posso combinar Minha asa junto aqui Com minhas poções Ou seja, a partir de agora Jogando poções daqui de cima Eu posso jogar numa área Muito, mas muito maior E aí sim o mundo vai começar A se transformar em Void E 35% Dark Void? Ah, o que que necessariamente Isso quer dizer? Bom, calma aí Toda vez que eu agacho Eu consigo estar transformando Em realmente Void Ah, o que que tá acontecendo Com aquela ovelha? Ovelha, tá tudo bem? Ah, aparentemente não Pelo que eu entendi Eu consigo estar transformando O chão em Void E esse Void Aparentemente corrói os mobs Se liga só Qualquer mob que passar aqui por perto Vai começar a tomar Muito, mas muito dano E aí não vai estar sobrevivendo Daí que fica a pergunta Será que eu consigo quebrar isso? Ah, eu consigo Tá, isso daqui vai ser perfeito Até porque é bem mais fácil Pegar dessa maneira Cara, esse bloco aqui É muito louco E agora eu posso atravessar O mar de duas maneiras Transformando em Void normal Ou esse Dark Void E aí, Village Deixa eu só fazer um teste aqui com você Hehehe Fica aí, mano Fica preso Tá, isso daqui realmente É um pouco de maldade com ele Bom, eu já tenho aqui a minha asa Posso sair voando por aí Mas eu realmente Tô achando isso pouco Então por isso Com 50% transformado Do meu mundo Eu posso ter portal de Void É, pelo visto Eu vou ter que voltar Para algumas cavernas Do Minecraft Uh, se liga só Aqui tem uma ravina Ah, Zubizão Só pra lá, rapaz Ah, é porque eu não uso Minha habilidade aqui, ó Vai, vai, vai Todo mundo aí Corrido pelo Dark Void Olha que coisa bizarra, velho E eu não precisei fazer esforço, né É bem fácil Tá, eu não tinha andado Sobre a lava E é mais bizarro Do que andar sobre a água Opa, calma aí Que eu já tô enxergando O ouro aqui na frente Tá, tem que tomar cuidado Pra não corroer esse ouro Ah, essa picareta quebra Tá, beleza Tá, um ouro Não vai ser o suficiente Opa, opa, opa Já tem bastante aqui Tranquilo Tô tendo cuidado no mundo E já tá bom E ainda bem Pode vir aqui Que eu vou precisar de você também Fala pra mim Que você vai dropar o olho do filho Fala pra mim Fala pra mim E não Não dropou Mas como tá de noite Uma coisa que vai aparecer bastante São mobs Uh, inclusive já tem um novo Ender Cara, fala pra mim Que você vai me dropar Enderpearl Tô precisando Ué, ele sumiu? Onde que ele foi? Tá, ele deve estar aqui por perto E eu que não tô vendo Tá, ele realmente morreu Tá, tá confirmado A partir de agora Temos aqui O portal Esse item que é bem maluco Porque Enfim, ele parece um ovo Tá, mas se eu colocar aqui no chão O que que ele faz? Uou, uou, uou O que é isso? Cara, eu coloquei muito portal Aparentemente Ah, olha isso, mano Aparece três portais Que conseguem tá correndo muito Mas muito mesmo no mundo E com isso chegamos a 60% Ah, agora tem uma aura de Void Aparentemente isso daqui É uma nova habilidade Onde eu posso tá andando E a área vai tá aumentando Cara, agora sim Qualquer coisa que eu vou Vai se transformar em literalmente Um Void gigantesco Olha aí Dessa maneira vai ficar muito fácil A gente transformar em 100% O nosso mundo É claro Eu vou tá combinando com alguns portais Ué, é Por que que aqui explodiu? Falou de explosões Por que não colocar algumas TNTs também, né? Eu já vou sair misturando é tudo aqui, ó Coloca portal Também já coloca aqui poção E agora Ah, uuuh Calma aí Eu liberei bastante coisa aqui, hein Bom, agora a gente vai fazer uma pedra de Void Eu não sei exatamente o porquê Vai parecer um item interessante Mas parece que eu tenho que tomar todo o cuidado Pra conseguir pegar a obsidian Tá, será que com essa picarita de Void Eu consigo tá quebrando? Calma aí que tá indo Tá indo e Foi, foi Eu consigo Tá, beleza Só tenho que ter paciência E não me mover Simplesmente ficar parado Até conseguir Tá, pelo que eu entendi A gente coloca o obsidian em volta E o Void Tá, o que que é isso aqui na minha mão? Tá, será que eu tenho que jogar? Apertar? Nada tá acontecendo Uou, uou, uou Calma aí, o que aconteceu? Nossa, olha isso Tá explodindo tudo Creio eu que seja melhor aqui em cima Porque agora sim É literalmente um meteoro Feito de Void Mano, isso daqui é muito bizarro Aí ele transforma em TNTs E explode tudo, mano Que bizarro Pô, calma aí Ele pegou mais coisa Liderador de Void E olha só ali em cima Falta muito pouco pra gente completar Então deixa eu transformar aqui esse lado Com um pouco de Void E pelo que eu entendi Minha habilidade agora é quebrar ela E cara, toda vez que eu quebro Aparentemente eu ganho coisas aleatórias Muito boas Como por exemplo diamante E enderbill Tá, isso daqui é legal Agora eu percebi Tem uma estrela do Nether Por quê? Mas ainda é mais necessário Transformar esse mundo aqui em Void Então já joga poção Já joga meteoro De um lado pro outro Uuuuh, tá beleza E a gente já chegou em 90% Do meu mundo feito de Void Olha só esse lugar Tá tudo destruído Mas agora chegou a área Do laser de Void E vai ser bem até que fácil Porque são com coisas Que a gente consegue quebrar no Void Então já joga aqui na crafting table Obsidians Estrelas do Nether Colocamos alguns Voids Estrelas do Nether E no topo O diamante E com isso a gente tem Isso daí é pra ser um laser? Ah, deve ter que parecer uma montanha Mas qual é que é? Se eu clicar aqui Uou, uou, uou Calma aí Eu transformei o meu mundo E 100% de Void Ah, olha isso mano Que bizarro Mas calma Tem mais alguma coisa É uma onda de Void Tá, como que eu provoco essa onda? Ah, eu tô começando a achar que essa onda Não é um item pra gente tá transformando É, meu Minecraft simplesmente tá travado Meu Deus, olha o Void aqui Ah, pelo ofício eu fiquei preso no Void Cara, que lugar bizarro é esse? Bom, pelo menos meu objetivo é concluído Tá tudo feito de Void